O meu soquinho também me parou Seu guarda deixou ir que a banda já chegou Seu guarda deixou ir que a banda já chegou A galera me espera Querendo dançar A mulherada tá louca Que beija na boca e não posso saltar A galera me espera Querendo dançar A mulherada tá louca Que beija na boca e não posso saltar Liberta, liberta que eu quero dançar Diga, liberta que eu quero dançar Liberta, liberta que eu quero dançar Liberta, liberta que eu quero dançar Eu tava puxando o meu soco E o som me parou Seu guarda deixou ir que a banda já chegou Seu guarda deixou ir que a banda já chegou A galera me espera Querendo dançar A mulherada tá louca Que beija na boca e não posso saltar A galera me espera Querendo dançar A mulherada tá louca Que beija na boca e não posso saltar Liberta, liberta que eu quero dançar 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 Eu tava puxando o meu soco E o som me parou Seu guarda deixou ir que a banda já chegou Seu guarda deixou ir que a banda já chegou Então será eu o duo Ou bom Os Publicas Obrigado.